Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma visita online. Hoje eu estou aqui com um abençoado, né, com esse pôr do sol maravilhoso, que está iluminando aqui a casa que a gente vai filmar, sem contar essas aradas aqui, também fazendo esse som lindo aqui, maravilhoso. Eu estou aqui no condomínio Ana Ville, condomínio de alto padrão aqui em Anapes. O condomínio tem casas belíssimas e eu vou mostrar essa casa para vocês aqui hoje, uma casa terra, muito linda, com acabamento aqui de primeira. Vem comigo para você conhecer todos os detalhes dessa casa. Aqui na frente você já tem uma área verde, tem alguns coqueiros aqui. A iluminação dessa casa ficou muito boa. Aqui é a entrada de pedestre. E aqui é a garagem para dois carros. Essa casa tem 490 metros de terreno. Uma área muito boa de terreno, uma área construída também muito boa. E olha só que pôr do sol lindo, está iluminando aqui a nossa casa que a gente vai mostrar para você agora, para você conferir, vir se apaixonar, para ver todos os detalhes aqui comigo. Aqui você já tem um ripado, né? Aqui na porta principal. Aqui tem esses pinheiros. Aqui é vazado. A intenção é que eles cressem mesmo e passem. Acabamento aqui é muito bonito, pensado em cada detalhe. Bom, sem mais delongas, vamos agora abrir. Você vê que fica uma porta meio que invisível, né? Fica bacana. Fechadura eletrônica. Uma porta maciça aqui, bem pesada, fechadura eletrônica. Um lustre aqui, belíssimo. A casa toda no porcelanato. Aí que você tem a sua sala, pé direito duplo, muito espaçosa. Você pode colocar um painel desse lado ou do lado de cá. Aqui tem uma porta. Primeiro aqui, um lustre aqui muito bonito. Aqui tem uma porta para dar uma ventilação muito boa. Você pode abrir ela toda, fechar ela todinha. Corredor aqui, lateral. Olha que bonito o acabamento aqui, ó. Tô com um lambril. Ripado aqui, muito bonito. E aqui, você tem um lavabo. E a esculpida. Porcelanato. Aqui a sua cozinha, uma cozinha bem ampla, com ilha. Daqui a pouco eu vou mostrar a área de lazer para vocês. Do lado de cá. Você tem uma dispensa. Vamos ver os quartos. Essa casa possui quatro quartos. Todos suítes. Aqui é a suíte principal. Bem espaçosa. Todas as janelas são pecianas automatizadas. Aqui, ó. Aqui é o ponto para condicionar. Closet de quarto. Esse quarto aqui, bem grande. Closet de espaço. O banheiro. Duas pias, né? Duas cubas. Banheira. Dois chuveiros. Água quente, água fria. Aqui, ó. Como eu te falei. Peciana. Automatizada. Vamos ver aqui para você ver. Todas as pecianas são automatizadas. Você vai entrar baixo do controle. Vamos mostrar agora as outras três suítes. São quatro suítes nessa casa aqui no condomínio da Ana Vila. Aqui é a Nápoles. Aqui é a segunda suíte. Também com peciana automatizada. Também com ponto para condicionado. Aqui é a suíte do seu filho e da sua filha. O apelamento do banheiro aqui bem varinho. O nicho. Aqui é também esculpida. Vamos agora para a terceira suíte. Então, essa casa para... Aqui, ó. Se você quiser, você pode colocar a porta de correr. Essa fica com a área íntima reservada, né? Os quartos. Fica aqui bem tranquilo. Aqui dá para você colocar um armário também. Vou dar outro aqui para fazer o que você quiser. O espaço ali é muito bom. Terceira suíte. Pessoal, dá uma olhada no acabamento dessas portas. Tanto que ficou bom. Aqui é o borrachante impacto. Muito bom acabamento nessas portas. Terceira suíte também tem impressão automatizada. Acabamento aqui também branquinho. Torneira de primeira qualidade, promada. Água quente e água fria, tanto nos chuveiros. Vamos nas pias. E aqui mais uma suíte. Essa suíte aqui, ela é muito boa porque ela dá acesso aqui, ó. Piscina dá acesso às fases de lazer. Olha que bacana. Também compensando automatizada. Aqui o banheiro. Aqui também com o PC não automatizada. Eu posso dar uma ventilação muito boa. E aqui a sua área de lazer. Maravilhosa, linda. Essa piscina aqui, muito linda. E essa hidro. Para você curtir aqui com a sua família. Quando você está aqui na hidro, seus filhos estão ali na piscina. E como o terreno aqui é 490 metros, então sobra um quintal aqui muito bom. O deck aqui de madeira. Tem 245 metros de construção a casa. Aqui tem um lavar. Um banheiro mesmo, na verdade, né? Para estar saindo aqui essa área de fora. Olha só que área de lazer. Belíssimo. E aqui, a sua área de serviço. O tanque aqui da área de serviço. Aliás, o local da casa de máquinas. Olha só o tanto que ficou bonito, pessoal. Essa área verde aqui ficou linda, linda, linda. Essa aqui é o pôr do sol na sua nova casa aqui, maravilhosa aqui no Ana Vida. Então já marque sua visita. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, já deixe seu comentário, deixe seu like. Já manda aí a sua mensagem. Você que está acompanhando esse vídeo no Insta, já curte aí também. Já fala o que você achou dessa belíssima casa. E já manda esse vídeo para alguém que está procurando a casa no condomínio de alto padrão aqui em Anápolis. A gente, além dessa aqui, tem várias outras opções. Na descrição aí também do vídeo, se você está acompanhando no YouTube, tem o nosso link aí do Insta e também do WhatsApp. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.